Você conhece alguém que já sofreu ou sofre por ansiedade? Nós temos no Brasil mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade. E nesse episódio de hoje eu vou falar especificamente sobre a síndrome do pânico. Crises inesperadas de desespero. O medo de sentir medo. Taquicardia, falta de ar, sensação de que você vai morrer, uma sensação de desmaio. Uma angústia que toma conta do seu ser. Medo de morrer. Esses são alguns sintomas de quem sofre da tão terrível síndrome do pânico. E se engana quem pensa que a pessoa que tem síndrome do pânico ou a pessoa que tem depressão é porque não tem Deus no seu coração. É porque não está em comunhão com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Síndrome do pânico e depressão são transtornos psicológicos. E não transtornos ou por motivos espirituais. É muito importante nós separarmos as duas coisas. E entender que você, ser humano, é um ser só. Com todas essas dimensões. Espiritual, física, emocional e mental. Então não adianta você querer atribuir uma causa espiritual para um transtorno psicológico. As áreas da nossa vida, elas se comunicam entre si? Sim, elas se comunicam. Mas uma é causadora 100% da outra? Não. É muito importante você, enquanto ser humano, entender essa magnitude, essa dimensão que toda pessoa tem. Dá uma olhadinha num trecho da entrevista que o padre Fábio de Mello deu para o Fantástico. Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome. Síndrome do pânico. A primeira crise foi há dois anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante. Então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor está. Estou bem melhor, graças a Deus. Medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem. E de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há dois anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa. Tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar. Mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. E teve um dia que o meu desespero era tão grande, que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como padre Fábio de Mello. Mas eu continuo sendo o Fabinho, da minha mãe. Eu tenho que pensar o tempo todo que eu vou dar conta, que isso não é um bicho de sete cabeças, ajudado pela química que já está no meu organismo. Terapia, padre? Eu tinha um pouco esse preconceito. Ou algum tipo de análise? É o próximo passo. Você tem medo de uma nova crise? É, o medo do medo. A gente acaba virando um escravo do medo. Ao falar abertamente sobre o transtorno, o padre acredita que pode ajudar muita gente que sofre do mesmo mal. Mas você ainda não se sente como se tivesse virado essa página? Não, ainda não. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar, porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão a síndrome do pânico, a permitir que ela tome conta de mim. Hoje eu estou mais confiante, retomei essa fé que me move. E eu acho que foi extremamente providencial eu ter vivido isso, porque hoje, se eu já tinha um respeito pelo sofrimento humano e pelo mistério que é o ser humano, hoje eu tenho muito mais. Toda pessoa está sujeita a ter síndrome do pânico. Toda pessoa. Não é porque uma pessoa tem um cargo importante, ou porque ela tem um cargo religioso importante, ou porque ela é mais instruída, ou porque ela é menos instruída, ou porque ela é mais velha, ou porque é mais nova. Não. Transtornos de ansiedade podem atacar qualquer pessoa. E ela pode vir sim, vir a desfalecer-se, a ficar muito doente emocionalmente, se ela não cuidar, se ela não tratar devidamente desse transtorno. Mas afinal, quais são os tratamentos? São dois tratamentos que caminham juntos. Lembra que eu falei que o ser humano tem toda essa magnitude espiritual, física, mental e emocional? Ok. Quando ele vai cuidar, ele tem que cuidar de tudo isso também. Mas não adianta ele super cuidar de uma área, por exemplo, da área física, ou da área espiritual, e ele não cuidar da área emocional, da sua área mental. É importante cuidar de tudo isso. O que a maioria das pessoas fazem, é que elas cuidam muito bem de uma área, deixar aquela outra área ali esquecidinha, e isso pode promover sérios sofrimentos. Em especial, a sua área mental e emocional. Por quê? Porque cada vez mais, nós sofremos grande pressão interna e externa. E quando uma pessoa está direto na mídia, e não só na mídia televisão, rádio, mas direto na mídia social, igual o Padre Fábio de Mello, Facebook, Instagram, Snap, um monte de mídias sociais, e faz um monte de viagens, e está o tempo inteiro sendo fotografado, filmado, isso promove uma pressão ainda maior. Essa pressão externa ainda maior pode disparar uma pressão interna ainda maior. E é quando tem esse tipo de pressão, que o transtorno de ansiedade aparece. Sim, é importante fazer um tratamento, com o uso de medicamento, porque ele vai amenizar na hora, praticamente na hora, todos esses sintomas que são desesperadores. Inclusive, você conhece alguém que já sofreu, ou sofre por algum transtorno de ansiedade? Deixa aqui abaixo nos comentários, e se tiver alguma dúvida específica, deixa aqui que eu volto para trazer mais conteúdo para você. Em especial, hoje eu não vou falar de depressão, mas se você quiser que eu fale sobre depressão também, deixa aqui que eu venho falar. Combinado? Então é importante sim tratar com um medicamento, porque ele vai amenizar praticamente na hora, todos esses sintomas que são muito ruins, para quem sente, essa falta de ar, essa taquicardia, parece mesmo que a pessoa vai morrer. E o interessante disso tudo, é que quando o seu corpo sente, o seu cérebro ele fica confuso. Como assim eu não vou morrer? Isso é emocional. Mas o meu corpo está sentindo, o meu coração está desse jeito. e aí aumenta ainda mais essa confusão interna. O programa que o Padre Fábio de Mello tem na Rede Canção Nova, ele disse que ele tem muitos fardos. Fardos não no sentido de quem está reclamando, mas de muitas fardos mesmo, de muita responsabilidade, muita pressão. E ele ainda fala dessa magnitude, dos diversos papéis que nós assumimos no dia de hoje. Então uma pessoa tem que dar conta da sua carreira, tem que dar conta da sua família, tem que dar conta financeiramente, tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar bonito para publicar na foto, tem que... Ah! Essa pressão, esse monte de papel que a pessoa assume, muitas vezes, sobrepõe-se à essência. E eu gostei muito de um momento dessa entrevista, eu vou deixar aqui o link de onde eu assisti essa entrevista para você poder ter acesso, aonde ele fala que no momento de maior desespero, ele quis ligar para a mãe dele. Porque ali ele não era padre Fábio de Mello, ele era simplesmente o Fabinho, aquela pessoa, ou aquela criança que precisa do colo da mãe. Existem necessidades que se você não cuidar, se você não estiver atento, o seu corpo, sua mente, sua emoção vai padecer, vai adoecer. O seu corpo, ele é muito inteligente, ele começa a te dar sintomas de que o caminho, de que o trajeto não está muito bom, e que às vezes você precisa parar, analisar o que está acontecendo, e redirecionar o rumo da sua vida. Ou, às vezes, nem redirecionar, mas diminuir a velocidade, a intensidade com que você vem fazendo as coisas. É muito comum as pessoas cuidarem de um monte de coisa, e esquecerem de cuidar de si mesma, da sua essência, do seu eu. E esse canal aqui do YouTube é justamente para isso, é para você cuidar de você, para você se desenvolver profissionalmente, nos seus relacionamentos, mas da sua essência. Vamos cuidar da sua essência? E as pessoas me perguntam, Gi, o que desencadeia uma síndrome do pânico? O que desencadeia isso? Na verdade, são vários fatores em si, mas vem algo marcante, que às vezes a pessoa percebe, ou não, que pode romper essa barreira, e aí a pessoa deixa de aguentar aquela pressão interna, e aquilo vaza, explode para essa síndrome, para esse medo de morrer. E às vezes, o medo de morrer, que a síndrome do pânico gera, pode ser tão grande, que para a pessoa acabar com esse sofrimento interno, ela sente vontade de morrer. Pode parecer um pouco insano, mas quem disse que as nossas emoções são lógicas? Não, elas são sim insanas. E muitas vezes, nessa insanidade, se você não parar para refletir, para cuidar de você, você pode vir sim, a entrar num estado de síndrome do pânico, ou até mesmo depressivo. E quando a gente fala em evento que desencadeou, nesse programa para a TV Canção Nova, o Padre Fábio de Mello também relatou o que ele acredita ter desencadeado tudo isso, que foi uma participação que ele fez no programa Caldeirão do Hulk, com a Tia Socorro, um projeto que o Luciano o envolveu. Era assim que a senhora queria, Tia Socorro? Tinha que chegar de helicóptero e pousar aqui em Mosqueira, é isso? Ai, meu Deus. Ai, obrigada. Tem um café e uma água para a gente lá, não? Sim. Tem? Tem, vovó. Tem? É bonita. É? Ai, eu estava na espécie. Eu acho esse cabelo mais legal que aquele cabelo daquele dia. Tá mesmo. A gente gostou mais assim. Pois é. Fica bonita de todo jeito. Fica muito bonito, né? Assim, muito chique, não. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Vamos lá, Tia Socorro. É dele. É dele a vitória. A vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou forte e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cuida por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. A gente está em Roma. A gente está em Roma? Como foi a viagem? Foi muito boa, graças a Deus. Chegou bem? Estamos bem. Estou muito feliz por estar aqui. Muito agradecida a vocês. Não, a gente... Vou fazer isso por mim. Isso é um presente de Deus. Olha, eu e meu amigo Padre Fábio, a gente conversou algumas vezes desde que a gente foi ao Mosqueiro visitar a senhora. E olha que eu já vi muita coisa nessa vida e do lado de lá não é diferente. A senhora é... uma joia que a gente encontrou. E é mesmo, não estou falando de bobagem, não estou falando do fundo do meu coração mesmo. É uma história que eu vou contar para sempre. Agora eu posso contar uma coisa para a senhora de verdade também? O dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe na vida da gente, né? É verdade. Amanhã a gente vai fazer de tudo para a senhora ver o Papa. Ô, meu Deus. Mas nós vamos ver. Tá bom. Vamos ver. Se não der para chegar pertinho dele, mas eu já me contento de pelo menos ver ele. Tá bom. Vou tentar. Vou fazer de tudo para conseguir. Mas não se preocupe, não. Se eu não ver, se eu não chegar lá perto dele, eu já me sinto realizada, me sinto feliz de chegar num lugar desse, abençoada. Eu nunca, nunca na minha vida eu teria muita condição de chegar. Mal no Rio. Mal no Rio de Janeiro, que eu também nunca pensei nem ir, né? Já fui três vezes, graças a Deus. Mas até aqui, como eu vim hoje olhando, meu Deus, será que sou eu mesma, meu Deus? Nem falava nada para ninguém, só eu mesmo e Deus conversando, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer muito e dizer para vocês que vocês vão ter a recompensa dele. Tem palavras. Vem aqui, meu amigo. E que durante esse projeto, a tia Socorro veio a falecer. Eu assisti a esse programa no dia que ele foi ao ar, no Caldeirão do Hulk. Eu confesso, eu adoro assistir o Caldeirão do Hulk. Eu admiro muito o trabalho do Luciano. E naquele dia, eu chorei desesperadamente assistindo a TV, assistindo ao programa. Imagina para o Luciano e para o padre Fábio que vivenciaram tudo aquilo. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente está vendo o sofrimento do outro de fora e a gente começa a julgar. Ah, mas que bobagem, a pessoa passando por isso. Não julgue não. Porque pode ser que aconteça com você, pode ser que aconteça dentro da sua casa. E pior, pode ser que já esteja acontecendo e que você ainda não tenha percebido. Pode ser que a pessoa que você mais ama que convive com você esteja sofrendo de algum transtorno de ansiedade. Afinal, são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem hoje por algum tipo de transtorno de ansiedade. E pode ser que um desse esteja aí, pertinho de você. E a pessoa não se sinta aberta para vir partilhar com você. Então pare de julgar e se abra também a observar o sofrimento do outro. E para eu encerrar esse vídeo, eu quero destacar que não basta a pessoa tomar um medicamento para ela sarar da síndrome do pânico. Ela precisa saber lidar com essas pressões, com esses milhares de papéis que ela assumir no dia a dia. Ela precisa sim fazer um trabalho psicológico para ela aprender a lidar com essa avalanche emocional que acontece dentro dela. Eu espero que esse vídeo possa fazer a diferença na sua vida, possa contribuir para que você lide melhor com as suas emoções. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!